Atenção Brasília chamando, afinal o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a CPI do MEC, a Comissão Parlamentar de Inquérito, será instalada se cumprir todos os requisitos. Mais uma vez vamos conversar com a repórter Paola Cuenca, diretamente da Capital Federal, que vai trazer todos os detalhes. Paola, conta pra gente, a prisão do ex-ministro pode acelerar esse processo? O que o pessoal tem dito por aí, hein? Olha, pelo menos a intenção é que isso acelere a coleta de assinaturas para que, de fato, um requerimento a respeito da formação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito consiga ser protocolado junto à presidência do Senado. A gente lembra que o senador Randolfo Rodrigues, que é quem encabeça a tentativa de obter as 27 assinaturas necessárias para ter o requerimento, então pronto, para se entregar à presidência do Senado, para abrir a CPI do MEC, ele já estava tentando coletar essas assinaturas desde o final de março, mas agora com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele voltou a buscar as assinaturas que faltavam e ontem ele conseguiu a confirmação de apoio do senador Eduardo Braga. Agora falta uma assinatura para ele atingir as 27, então poder fechar esse requerimento e apresentar para o presidente Rodrigo Pacheco. Nesse sentido, o Pacheco conversou com a imprensa na tarde dessa quarta-feira e afirmou que se o protocolo que for apresentado tiver todos os requisitos mínimos ali cumpridos, de acordo com o regimento interno do Senado, então a CPI deve ser aberta. Inclusive, considerou que a prisão do ex-ministro da Educação é um fato relevante para essa abertura da CPI, mas que não é determinante. Inclusive, o Pacheco avaliou que como a gente está próximo das eleições que acontecem em outubro, está pouco mais de quatro meses dessas eleições, há de fato um trabalho prejudicado na formação de uma CPI, até porque na visão de Pacheco a CPI demanda uma atenção maior dos senadores, uma avaliação isenta em um período pré-eleitoral, isso ficaria prejudicado para o trabalho da CPI. A gente tem que acompanhar como é que toda essa situação vai se desenrolar, se de fato é possível atingir as 27 assinaturas mínimas no Senado para que essa CPI do MEC de fato seja aberta. Perfeito. Paola Cuenca, só queria trazer mais um outro detalhe, lembrar inclusive a nossa audiência, porque em março, quando houve aquela primeira tentativa de abertura e instalação da CPI do MEC, houve uma grande confusão, né? Algumas pessoas até acusaram Randolfo Rodrigues de colocar nomes de parlamentares que não apoiavam a instalação e abertura daquela comissão. Desta vez, esses parlamentares aceitam, ratificaram a decisão, pelo menos a vontade de abertura de uma CPI? Há informações nesse sentido? Olha, dessa vez não há qualquer tipo de informação de que algum parlamentar tenha tido a assinatura marcada no sistema do Senado sem que de fato tivesse essa autorização. Houve de fato esse conflito, uma senadora, vou pedir desculpas porque agora nesse momento, não me recordo o nome da senadora, mas ela disse que a assinatura dela apareceu no sistema do Senado como apoiando essa CPI e que, na verdade, ela nunca teria dado nem autorização para os assessores colocarem o nome no sistema. Mas Randolfo Rodrigues até chegou a argumentar que não havia nenhum tipo de documento apresentado ao presidente do Senado constando a assinatura dessa senadora, que no momento de abertura da CPI, da pandemia, ainda em 2021, houve o mesmo conflito com essa mesma parlamentar de se dizer que houve ali a assinatura colocada, sendo que não havia, na verdade. Então, essa situação de fato aconteceu ali. Mas, inclusive, Randolfo Rodrigues chegou a obter 27 assinaturas em um dado momento para abrir essa CPI, mas houve ali uma articulação nos bastidores, principalmente por parte do governo, e alguns parlamentares retiraram o nome de apoio para a formação dessa CPI. E desde então, Randolfo ainda seguia tentando conseguir fechar essas 27 assinaturas mínimas. Inclusive, é um trabalho que ainda se mantém, já que ainda falta uma assinatura para, de fato, ter o apoio mínimo para que, de fato, esse requerimento seja protocolado junto à presidência do Senado. Perfeito. Informações esclarecidas pela Paola Cuenca e vou relembrar. Foi a senadora Rose de Freitas, do MDB, do Estado do Espírito Santo. Paola, muito obrigado. Daqui a pouco a Paola volta com muito mais detalhes desse caso que envolve a possibilidade de abertura da CPI do MEC. Cristina Grêmio. Queria escutá-la em relação a essa possibilidade. Você vê fôlego no Senado Federal para a abertura de uma CPI em um ano eleitoral. Nós também pudemos observar uma grande discussão nos últimos dias em torno da possibilidade de abertura de uma CPI para investigar a formação de preços da Petrobras. Como você vê agora esse novo assunto que envolve também a abertura de uma CPI, hein, Cris? Pois é, os opositores do governo Bolsonaro estão alardeando aí, né, que, ai, querem a CPI da Petrobras e não querem a do MEC. São coisas absolutamente diferentes. O nosso colega Ricardo Salles lembrou agora há pouco no Jornal da Manhã, primeira edição, o seguinte, CPI da Petrobras é para investigar como a empresa, que é uma empresa de economia mista, está administrando o lucro que vem tendo com o repasse para os contribuintes brasileiros, que são quem abastece, afinal de contas, as empresas estatais, né? Como que está pensando no bolso do consumidor ou deixando de pensar? É uma situação completamente diferente. A do MEC, eles querem investigar uma suspeita para tentar atingir politicamente um candidato à reeleição, que é o presidente Bolsonaro. Basicamente é isso. Então não tem comparação entre as duas. Óbvio que a do MEC é absolutamente inoportuna em ano eleitoral. A gente viu o que fizeram com a CPI da Covid, aquele circo. Não investigaram as denúncias gravíssimas do consórcio Nordeste. Quem foi investigar foi a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que fez um belíssimo trabalho, indiciou governadores, indicou indiciamento de prefeitos, de gente que estava efetivamente envolvida em desvio de dinheiro nosso, que foi repassado pelo governo federal para cada um dos estados, para investimentos em saúde, compraram respiradores jamais entregues para a população. Quantas pessoas morreram por falta de respirador devido à irresponsabilidade e à ganância desses governadores corruptos? Então isso não foi investigado na CPI da Covid. Imagine se eles vão ter qualquer interesse de investigar o que eventualmente venha a ser mais sério desde que não atinja o presidente Bolsonaro. Vai que aparece uma coisa do MEC de governos que eles passam a mão na cabeça, governos de bandidos que eles fingem que não roubaram o país. É absolutamente legítimo que o presidente do Senado agora esteja questionando essa questão eleitoral. É importante que ele faça isso. E olha, o presidente do Senado tem sido um inimigo do Brasil. Ele podendo atacar o presidente Bolsonaro é o primeiro a estar na linha de frente, mas agora deu uma declaração sensata. E graças a Deus tem senadores com esse mesmo pensamento. É um momento, outra diferença, Daniel, muito importante entre CPI da Petrobras e CPI do MEC. O caso do MEC é uma suspeita que precisa sim ser investigada e se forem encontradas irregularidades, os responsáveis precisam sim ser punidos. O dinheiro público eventualmente desviado precisa voltar aos cofres públicos, mas Polícia Federal e Controladoria Geral da União já estão investigando, inclusive a pedido do próprio ex-ministro Milton Ribeiro, como a gente relembrou agora há pouco em reportagem de entrevista que ele deu ao programa Pingos nos Is na época que surgiram as denúncias. A CPI da Petrobras não precisa, não tem outros órgãos investigando. Então, como não tem, eventualmente, a questão sendo investigada pelo Senado poderia realmente trazer alguma informação nova para a sociedade. nova e importante, né? E eu queria relembrar, eu também fui atrás do nome da senadora, que eu também não estava lembrando, não foi só a Paola, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Na época, ela disse sobre a questão da coleta de assinaturas para forçar a abertura da CPI. Ela disse que a assinatura dela foi falsificada. Ela está acusando algum colega do Senado de cometer um crime de falsidade ideológica. Veja isso. E a gente não ouviu mais falar, né? Está aí o senador Randolph esperneando de novo, sambando em cima de denúncias ainda não apuradas, como se fossem provas de corrupção no governo. E fingindo que ele não estava por trás da coleta de assinatura, que tem uma denúncia gravíssima em cima. O Brasil quer transparência em todos os aspectos. É isso que a gente tem que estar atento. É isso que a gente tem que estar atento. E aí